A pergunta é, e eu quero que vocês escrevam aí no chat, para que serve uma engrenagem? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando ele estava falando de parafuso, né? Eu perguntei para vocês, para que serve um parafuso? Pois a gente viu que serve para fixação não permanente, serve para transmissão do movimento, mas quando a gente fala de engrenagem, e aí, para que serve? Qual é o grande diferencial que você tem de engrenagem para outras transmissões? A engrenagem, ela vai te permitir fazer reduções e ampliações do movimento. Então, você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Você vai ter duas engrenagens, ou mais, onde uma vai transmitir para a outra. Só que, à medida que você tem engrenagens de tamanhos diferentes, ou de número de dentes diferentes, o movimento que vai nascer em uma, vai chegar na outra de uma maneira diferente. Essa transmissão vai poder gerar uma redução ou uma ampliação. Quando a gente fala em ter uma redução, ah, um determinado caminhão, ele é mais reduzido do que o outro caminhão lá do outro modelo. Ah, reduz a marcha do carro, passa de terceira, passa para segunda. Isso é reduzir. O que, na verdade, você quer dizer com reduzir? Com redução? Você está falando em velocidade de rotação. Então, quando você fala que você reduziu, significa que você tem uma rotação menor. Imagine o seguinte. Imagine que você tem aqui uma engrenagem 3, 6, 9, 12. Nem sei se é 12, mas vou dizer que é 12. 12 dentes, vamos dizer aqui. E essa outra engrenagem aqui tem 36 dentes. Vou fazer uma conta bem redonda. Se essa aqui tem 12, essa aqui tem 36, e os dentes são semelhantes, porque para os dentes engrenarem, para um par de engrenagem poder trabalhar junto, você tem que ter dentes semelhantes. Mais à frente eu vou falar sobre módulo. A gente vai entender melhor essa coisa de semelhança entre os dentes. Mas, então, esses dentes têm que ser semelhantes, mais ou menos do mesmo tamanho. Pelo menos a altura deles vai ser igual. Depois nós vamos avaliar cada detalhe desse. Se você tem aqui 12 dentes e aqui 36, significa de cara uma coisa. Essa de baixo, 12 dentes. Essa aqui, 36. Se esse dente vai dar uma volta completa, vai passar aqui 36 dentes. Para que isso aconteça, esses 12 dentes vão ter que passar três vezes. Uma, duas, três vezes. 12, 24, 36. Significa que eu tive uma redução de movimento. Vamos de novo. Essa daqui, dimensionalmente, é três vezes maior do que essa. Em compensação, a velocidade dela vai ser três vezes menor. Porque essa aqui vai dar três voltas para que essa aqui dê uma volta. E isso é fazer a redução. Mas para que eu quero reduzir essa velocidade? Porque toda vez que eu reduzo a velocidade, eu tenho um ganho de torque. E aí nós vamos trabalhar semana que vem, de uma maneira mais detalhada, esse conceito de o que é torque, o que é redução e o que é uma ampliação. Por exemplo, eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer uma ampliação. Eu posso começar movimentando essa. E aí, quando eu der uma volta completa nessa, essa daqui deu três voltas. Eu transformei de um para três. Eu acelerei essa. Aumentei a velocidade. Ampliei o movimento. Essa ampliação, esse ganho de velocidade, repercute em uma perda de torque. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Nós vamos fazer cálculos sobre isso. Então, o que a gente vai começar a fazer é muito mais entendimento do que simplesmente conhecer. O que é uma engrenagem de dente reta? O que é uma engrenagem de dente helicoidal? O que é uma cremalheira? Nós vamos ter que conhecer isso também. O que é um parafuso sem fim? Nós vamos fazer coisas que é mais do que simplesmente saber o nome das coisas. E saber para que servem as coisas. Nós vamos ter que aprender a calcular os resultados dessa transmissão. Até que a gente vai ver uma caixa de marcha. Nós vamos falar um pouquinho de como é que fabrica também. Nós vamos falar um pouquinho de como é que desenha. Nós vamos falar sobre torque. Vamos dar uma analisada em torque com carinho. Vamos ver tudo isso. Eu tenho aqui alguns elementos que compõem a engrenagem. E aí, eu tenho os elementos que são bastante intuitivos. Por exemplo, o diâmetro externo. Que é esse disco maior. O maior diâmetro da engrenagem. É a crista do dente aqui. É o diâmetro externo. Tem o diâmetro interno da engrenagem. E deixa eu melhorar aqui. Então, está aqui. O diâmetro externo. É esse diâmetro maior. O diâmetro interno é o diâmetro do fundo do dente. E eu tenho um outro diâmetro, que é o diâmetro primitivo. Que é esse daqui. É essa linha ponto-traço que está aqui. Que se você observar direitinho, ela não está no meio certinho. Ela é mais perto do diâmetro externo do que do diâmetro interno. Tem um motivo para isso. Existe uma motivação para que esse diâmetro primitivo não seja a metade da distância. Nós vamos conversar sobre isso na semana que vem. Nós temos aqui a cabeça do dente. Que é do diâmetro primitivo para cima. Temos o pé do dente. Que é do diâmetro primitivo para baixo. Temos a altura do dente. Que é a soma da cabeça com o pé. É a altura do dente. Temos a espessura e o vão do dente. Que os somados dão o passo. E o passo é a mesma lógica que a gente conversou quando a gente estava falando de roscas. O que é o passo da rosca? É você medir de um filete ao outro a partir do mesmo ponto de referência. No caso da engrenagem, o passo também é a medição de um dente até o outro, considerando o mesmo ponto. Esse aqui ele optou por medir do diâmetro primitivo desse ao diâmetro primitivo desse. Essa distância é o passo. Você poderia ter escolhido uma das cristas aqui, medido daqui até a mesma crista do próximo dente. Esses conceitos nós vamos discutir mais à frente. E nós vamos observar que tudo isso deriva de um chamado módulo. Tudo isso menos essa aqui, a espessura. Essa daqui é a espessura que esse disco vai ter quando você for fabricar a engrenagem. Essa espessura vai ser um elemento que não vai ser função do módulo. Ela vai ser função da resistência do material envolvido, utilizado, e dos esforços que essa engrenagem vai ser submetida. Então, se eu quero uma engrenagem mais forte, o que eu posso fazer? Ou eu posso aumentar o tamanho do dente, fazer um dente maior, que ele vai ficar mais forte, que ele vai aumentar essa distância aqui. Ou eu posso aumentar a espessura do disco, a espessura da engrenagem. Não é a espessura do dente. Esse Ezinho aqui é a espessura do dente. Estou falando da espessura da engrenagem. Se a engrenagem ficar com o disco mais bolachudo, se a bolacha que eu vou usar para fazer a engrenagem for mais espessa, esse dente vai ficar mais resistente. E aí entra um jogo de bom senso. Não adianta eu ter um disco fininho com um dente grandão, nem ter um disco extremamente espesso para um dente que não é tão grande. Eu preciso ter, na verdade, uma certa relação entre o tamanho do dente e a espessura. Isso é uma coisa que a gente vai detalhar melhor no nosso próximo encontro. Até mais. Desta-feira tem mais. O Mundo da Mecânica é para você também. O Mundo da Mecânica é para você também.